Música Daqui a pouquinho nós vamos conversar com o Exidro Constantino Guedes. É um vereador na cidade de Castro, um empresário daquela cidade também e que tem um trabalho muito importante dentro da cultura, de uma forma geral. Ele é coordenador do que nós chamamos Projeto Independência. Eu, inclusive, faço parte do Projeto Independência e tenho muito prazer em trazê-lo como convidado de honra do nosso programa no dia de hoje, exatamente porque é um convite para toda a comunidade de Cascavel para conhecer a cidade de Tibagi, lá no centro... Como é que é a região lá, Guedes? Região dos Campos Gerais. Região dos Campos Gerais, né? São 100 quilômetros de Ponta Grossa aproximadamente, e o pessoal pode conhecer duas encenações sensacionais que acontecem. Vocês estão acostumados a ver aí pela televisão, pelo noticiário de uma forma geral, Nova Jerusalém com as encenações da Paixão de Cristo. Sei que aqui também em Cascavel tem a Via Sacra e tudo mais, que o pessoal mostra uma vez por ano. Mas lá em Tibagi são fatos históricos da história brasileira. A história brasileira sendo mostrada em detalhes. Nós vamos ver o descobrimento do Brasil, vamos ver o grito do Ipiranga. No dia 7 de setembro, a primeira encenação que vai ser mostrada mais uma vez este ano. E no ano que vem, no mês de março, dentro dos festejos de aniversário da cidade de Tibagi, é mostrada a tomada de Monte Castelo. E agora eu chamo a atenção dos pracinhas, dos ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira, que, sem dúvida alguma, vão poder analisar em detalhes este acontecimento, que é o reviver da batalha com a Força Expedicionária Brasileira, nos campos de batalha de Adegu. Mas, primeiramente, a gente vai analisar uma encenação, que vai ser mostrada em Tibagi mais uma vez. É o nono ano de apresentação, agora no dia 7 de setembro. A encenação do Grito da Independência. O Grito da Independência, com todos os quadros característicos do desenvolvimento do Brasil, desde o momento em que ele foi descoberto. Isso aqui é um grande momento para vocês que são estudantes, vocês que fazem o curso de História, nós temos cinco vizinhas. Aqui em Cascavel, infelizmente, não temos um curso de História na nossa festival, mas, de qualquer maneira, o pessoal de Marechal, de Rondon, se não me engano, tem o curso de História e poderá, a partir desse instante, avaliar esse trabalho que o Guedes nos traz com muito carinho, do qual nós participamos também. De repente, você vai ver os negócios de padre, né? Frei Henrique Soares de Coimbra, vivendo os momentos da primeira missa do Brasil. E, posteriormente, na tomada de Monte Castelo, também faz um outro padre, né? O padre que faz a despedida de São João del Rei, da Força Direcionada Brasileira, que partiu para os Cusaitá. Guedes, boa noite. Boa noite, Osninha. Com grande satisfação que estamos aqui para apresentar o nosso projeto de dependência, uma luta de nove anos, porque da cultura no Brasil não é fácil. Então, é com grande satisfação que nós atendemos o seu convite, viemos lá da nossa região de Castro, para apresentar para a comunidade cascavelense uma parte do projeto de dependência. com grande satisfação que aqui estamos. Bom, o projeto de dependência, explica para a gente em detalhes, Guedes, para o nosso telespectador, o que vem a ser realmente o projeto de dependência que se propõe a essa iniciativa. Bom, o projeto de dependência é um sonho de crianças. Eu acho que, inclusive, o pessoal poderia ir mostrando já alguns detalhes a respeito daquilo que está sendo feito em Tibagi. O 7 de setembro. O 7 de setembro, né? Isso. Aí, a descoberta do Brasil, né? Como eu disse, era um sonho de crianças. Eu trabalhei em televisão na TV Celso em São Paulo, na Instinto TV Celso, e a gente tinha esse sonho, porque, em termos de Brasil, nós não temos um desenvolvimento de nossa história. Principalmente na parte da Segunda Guerra Mundial, o Brasil é sugado de todos os filmes, principalmente filmes de propaganda internacional, né? É praticamente sugado deste tipo de apresentação. Isso é uma apresentação ao vivo. Como nós estamos vendo aí, a primeira missa realizada no Brasil, isso ao vivo, com um público de 12 mil pessoas, né? Nós estamos mostrando aí, e aí aparece o Osnir Gomes, né? Rezando a missa. Olha aí, o Frenho Henrique Soares de Palmeira. Então, nós temos aqui, são todas as pessoas da região, integram o projeto hoje em seis cidades, né? Tibagi, Castro, Viralim Sul, e Telemoco Borba, Ponta Grossa e Palmeira. São as cidades que integram o projeto. Então, aí mostra rapidamente, porque esse espetáculo contém duas horas de duração. É um espetáculo ao vivo, né? Gratuito. Aí nós já estamos mostrando as etnias brasileiras, uma parte dos elementos brancos, né? Que povoaram o Brasil. Aí mostrando as missões, principalmente, os nossos caçadores de esmeralda, né? Mostrando a parte branca, como é que era feito. Então, nós mostramos as etnias do Brasil. Esse lago, inclusive, é onde estão os bates? É artificial. É artificial, é um rio artificial, com 1.200 metros de comprimento, 2 metros e meio de calado, onde será realizada, dentro de alguns anos, também a Batalha de Riachoeiro. Nós pretendemos realizar a Batalha de Riachoeiro dentro desse rio artificial. Aí nós estamos mostrando a etnia negra, né? A parte, principalmente, dos escravos, né? Estamos tendo um pouco de dificuldade de imagem, que é justamente devido ao problema nosso... Não, esse é o monitor, esse é o monitor. Pode ter certeza que é o monitor. Então, nós estamos aí já entrando nos tiradentes, né? A parte já dá um pulo na história. E um significado muito especial, que as crianças que assistem ao vivo a história, há uma mudança nas suas notas, na parte que liga a história do Brasil. Então, o Tibagi, hoje, as crianças, nesta parte, a história do Brasil, aumenta as suas médias em muito. Está lá o Carrasco encaminhando, então? Tiradentes, tiradentes enforcado ao vivo. Aliás, esta pessoa que faz a parte do Tiradentes é meu primo. Já uma vez quase aconteceu a parte do Tiradentes, quase morreu enforcado mesmo, né? É o lugar mais perigoso, digamos assim, da apresentação, porque ao vivo, então, a trucagem não dá para ser feita como em cinema, porque o público está ali a 20 metros de distância. Aí mostra o Tiradentes, sempre já tirado, evidentemente não dava para retalhar. Aí já começa a mostrar Dom Pedro e a sua comitiva, né? Os Dragões da Independência, e nota-se lá logo atrás. Pessoa da maçonaria. Aí já se mostra o Dom Pedro, e lá na hora nós mostramos, esse ano nós vamos mostrar uma loja maçônica completa, ou seja, Comércio e Artes, que realmente foi a loja que fez um trabalho de independência do Brasil. Porque a independência do Brasil, o ato foi dia 7, mas na dura mesmo, foi dia 20 de agosto. E foi o Gonçalves Ledo que começou esse movimento. Antes a presença da Leopoldina, agora nós vamos com o áudio, né? O áudio próprio, né? Vamos lá, então. Senhoras e senhores, diretamente do nosso palco de adorações, passamos a presenciar o grito da independência. do nosso palco de adorações. Amigos, as cortes têm esloado a querer mesmo escravizar o Brasil. E hoje em diante, nossas relações estão cortadas. Nenhuma resposta ao sul demais. Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, eu juro fazer a liberdade do Brasil. Brasileiros, e hoje em diante, nossa defesa será e hoje em dia, eu juro fazer a liberdade do Brasil. Pelo meu sangue, e hoje em dia, eu juro fazer a liberdade do Brasil. A liberdade do Brasil. A CIDADE NO BRASIL